Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa caneta super fofa de gnomo, né? Ou duende. Isso mesmo, olha que coisa mais fofa, aproveitando o Volta às Aulas. E também, né, tem muita gente, como eu, inclusive, que gosta muito de gnomos, duendes, fofos assim, né? E eu fiz no azul, que é uma cor de tranquilidade, e também porque a gente sempre faz muita coisa pra menina, né? Aí eu já aproveitei e fiz pra menino, apesar que eu amo azul, gente. Eu sou suspeita pra falar. Então, ó, já gostou da ideia? Já deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho pra receber notificação toda vez que eu libero um vídeo novo, tá? Não esquece, não. E, ó, compartilha. Isso me ajuda muito na divulgação. Se você ainda não me segue pelo Instagram, vou deixar meu Instagram aqui. Corre lá e me segue, você tá perdendo muita coisa, garota. Eu tô por lá todo dia com muito passo a passo legal pra vocês e muitas dicas. Então, bora pro vídeo. Bora, amores, aprender a fazer essa caneta super fofa. A gente vai usar o molde pets da B. Esse molde vem várias cabecinhas de cachorrinhos, gatinhos, enfim. Dá pra arrasar em animais, mas a gente vai fazer doente ou gnomo. Faço uma coxinha e coloco na cavidade dessa cabecinha que eu mostrei pra vocês, tá? Pego uma agulha, tiro as quininhas, marco ali o cantinho da boca e já faço uma cavidade pra pôr o nariz. O nariz eu faço uma coxinha, tudinho de massa pele. Posiciono o nariz, venho com o pincel modelador da Condor com um pouquinho de água e aliso pra cima. Sempre girando o pincel e vou passando a mão também, tá? Super legal esse molde, é pra fazer muitos bichinhos, mas a gente vai arrasar aí uma caneta de duende. Aí eu vou fazer duas coxinhas, vou achatar e vou colocar ali nas orelhas, na lateral, na lateral da linha dos olhos pra baixo assim, sabe? Bem grandinhas. Se você quiser maior, pode fazer maior. Passo a aliso com o pincel modelador, como a gente fez no nariz, e vou pegar essa ferramenta da minha linha de inox, que ela é meio curvadinha assim, tem essa pontinha super fina, dá super cinza. Vocês encontram essa ferramenta lá no meu site. É o outro lado dela, ele parece uma colherzinha, sabe? Dá pra dar super acabamento. Faço duas cavidades com a pontinha do pincel modelador, vou pegar pérola número 3, tá? Preta, se quiser um pouquinho maior, pode ser o número 4. Posiciono com o palito de dente, venho com o modelador e afundo. Gente, afunda bem a pérola, porque senão quando o rosto secar, o biscuit acaba jogando a perolinha pra fora e fica saltado, tá? Aí eu vou vir com uma faquinha. Essa é da minha linha de inox também. Gente, tem uma linha imensa de ferramentas de inox lá no meu site, dá uma olhadinha. Vou fazer as ruguinhas, né? Perto dos olhos, na testa, em cima do nariz, pra dar um charme, principalmente na hora que a gente sombrear. E vai deixar ele secar totalmente. Vou pegar uma caneta, nada a sua preferência, vou abrir a massa natural, passo água e venho, corto o excesso e coloco, né, a massa, tá? Aí eu vou beliscando ao redor pra fazer essa junção. Gente, é muito importante, tem dois buraquinhos aí do lado da caneta, sabe aqueles buraquinhos? Deixa ele, desentope eles com a ponta de um palito, porque é muito importante pra respirar ali pra que a tinta desça até o final, tá? Aqui no vídeo eu não mostrei fazendo isso, então, mas é importante. Vem com a ponta do pincel modelador e marca vários risquinhos aí, pra fazer um efeito de madeira, de textura, enfim. E ali na ponta eu já vou rasgando e tirando também, ó. Deixo bem livre a ponta da caneta. Fica, dá um efeito super lindo. Quanto mais rústico, mais bonito fica. Aí você vai espetar no isopor e vai deixar secar totalmente. Gente, eu deixei secar em torno de uns dois dias, tá? Porque eu fui fazendo em produção, fiz vários, então faço isso também. Vou pegar a linha do Emerson, o kit humanizado, e vou dissolver a cor pele que vem no kit, no talco, pra quebrar a pigmentação. E aí eu vou passar, lembra, nas ruguinhas, dentro das orelhas, no canto da boca, tudo com um pincel seco, tá? Tô usando tudo seco, peça seca, tudo seco. E aí eu vou aplicar em todo canto. E depois eu vou vir com o pincel até mais gordinho também, pra já dar aquela boa limpadona. E ao mesmo tempo ele já dá aquela esfumada geral. É igual uma maquiagem, gente. Ele vai ganhando luz e sombra, ele vai ganhando vida. Vou pegar o marrom do mesmo kit, tem esse marrom mais avermelhadinho. E eu vou passar nas ruguinhas, tá? Então ele não vai ficar forte, não precisa diluir ele no talco não, porque ele não vai ficar forte, porque já tem ali uma pigmentação que a gente fez com pele, tá? Então você vai passar em todas as cavidades que você quer. E aí você vem com o mesmo pincel fofão, lá, fofinho de limpar. Todos esses pincel a gente tem lá no site, tá? Todos os produtos que eu tô usando no meu vídeo, vocês encontram no meu site que tá passando aí pra vocês. Tudinho. E a linha Bia Cravovó venda exclusiva no meu site. No mesmo kit do Emerson, vem o preto. A gente vai passar dentro ali da cavidade dos olhos, pra dar mais profundidade. Vou pegar outro tom de marrom, ou se você preferir o mesmo, vou passar nos cantos das orelhas, dentro, pra realçar mais ainda. Aí eu faço tudo isso e sempre limpo, tá? Se você exagerou um pouquinho, como eu, passa um cotonete seco, tá? Tudo que eu fiz aí é seco, tá, gente? Só vou realçar um pouquinho mais dentro do olho, né? Porque eu gosto de realçar bem dentro dos olhos ali, porque abre, sabe? Dá vida no olhar, vocês vão reparar que abre. Gente, é outra coisa, sem sombreamento e com sombreamento. Aí vem com o pincel lá e limpa tudo, tudo seco. Vou pegar um filetinho, né, se preferir, pra colocar melhor ali. Aí eu vou pegar um pincel fofo, vou pegar a linha blush do Emerson Rosinha, tá? Que vem no kit. Tem vários tons, você vai ver qual melhor se adapta. E vou passar nas bochechas e no nariz. Gente, a gente tem a linha do Emerson também à venda no site. Todos os produtos que eu uso, eu tenho à venda no site. Aí você vai pegar um pouquinho do preto, com o pincel bem fininho e um pouquinho do marrom. E vai fazer ali a sobrancelha. Se quiser, nesse caso, pode molhar um pouquinho a ponta do pincel. Pra umedecer, tá? Mas bem pouquinho. Aí eu não gosto muito não, mas se preferir pode, só pra sobrancelha. E olha que legal que fica. Aí, reserva lá. Vai pegar lã. Lã comum, tá gente? Vou enrolar numa madeirinha e vou vir e vou dar um nozinho. Ali, aprendendo bem, tá? Corta, né? Vai abrir, vai ficar um pomponzão. Aí coloca em cima da madeirinha, pega essas escovinhas de pentear cachorro. De metal, tem que ser de metal, tá? E aí você vai penteando e vai tirando essa sobra que fica na sua escovinha. Essas sobras também são muito importantes. Porque você vai usar elas depois também, tá? Penteia tudinho. Ó, vai sobrando um monte que depois você usa também pra cabelinhos, enfim. Cola de silicone líquida. Lembrando que a minha peça já tá totalmente seca. Vou passar a cola ali, ó. E vou colar a barbinha. Gente, eu já usei toda a lãzinha que eu fiz. Mas se você quiser, você pode fazer e guardar. Você faz de uma única vez e guarda. Depois, quando você precisa, você vai usando, tá? Vou colar com cola de silicone líquido atrás. Essa que eu tô usando é da Handicola, tá? Tem lá no site. E aí cola embaixo, ajeito tudo certinho. E olha que legal. Olha que fofo. Vou colar um pouquinho ali em cima das orelhas também. Tipo um cabelinho, sabe? Eu adoro esses doendezinhos assim, com cabelinho todo bagunçado. Se você não quiser pôr touca, não precisa. Pode colar cabelinho em cima também. Igual um vídeo que eu ensinei aqui. Vocês também fazem um duende em pé. Gnominha em pé, tá? Ó, pra touca, eu vou cortar um triângulo. Você vai medir o tamanho do triângulo que você deseja. Porque aí é questão de gosto. Vou dobrar as pontas e vou colar com cola de silicone líquido. Tá? Colo e seguro. Ó, parece um cone de sorvete. Eu deixo aberto ali atrás. Tá vendo? Que fica um Vzinho. Pra encaixar melhor na cabeça. Aí eu dobro pra dentro as pontas, ó. Já dá o acabamento. Isso é feltro, tá? Feltro azul. Eu gosto muito de fazer toquinhas de duendes e gnomos com feltro. Passo cola de silicone líquido e vou colar. Eu gosto de colar bem baixinho assim na cabeça, sabe? Meio em cima dos olhinhos. Mas esse é detalhe, porque você pode fazer a touca menor também. Gente, dá pra criar muitos duendes e muitos gnomos. Esse azul, ele é mais tranquilidade, né? A cor azul, ele é mais tranquila. Então, por isso que eu fiz ele no azul. Vou pegar o kit do Emerson. Esse é o fundo do mar. O mais escuro que vem no kit. Vou diluir em álcool de cereais. Gente, a gente tem álcool de cereais à venda no site, tá? Eu diluo, por quê? Porque ele gruda mais, vira uma tinta. E aí eu vou limpar o excesso enquanto ainda tá molhado. Tem que ser tudo muito rápido. E aí eu vou pegar o outro azul mais vivo, assim, sabe? Que vem ali no mesmo kit. Você pode fazer mesclas de cores. E vou aplicar. Olha o tom que dá, gente. Tom sobre tom. Tudo isso diluído em álcool de cereais, tá? Porque aí ela que seca, já gruda. E daí não solta a pigmentação na mão. Aí você aplica tudo a seu gosto, nas cores que você desejar. Eu escolhi azul, mas você pode escolher a cor que você quiser. E separa. Dobra ali o resto da pontinha. Tá vendo que eu deixei aberto atrás, gente? Eu não fechei, eu não colei a toca na cabeça atrás. Aí eu dobro o excesso, por isso que eu deixei aquele vizinho. Enfio a caneta bem lá dentro. Tá vendo? Ela entra até ali, ó, na parte da toca com a cabeça. Coloquei bastante cola de silicone líquido. E eu vou segurar até ele grudar. Aí você vai dar o movimento que você quer na cabeça, deixando ele mais tortinho, mais retinho. Enfim, como você preferir. Gente, usem e abusem dessa ideia e arrasem nas vendas, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!